Oi! Hoje é sexta-feira, sextou! O Tata já comeu, ele comeu fruta, comeu queijo, tomou leite. Aí agora aqui eu vou fazer um pãozinho pra mim e pro Eric. Hoje fugiu um pouquinho do nosso hábito de sempre. A casa tá um pouco diferente disso. Ontem eu tive uma reunião, normalmente toda quinta-feira, eu tenho reunião às sete e meia da noite, depois tem outra que começa às oito e meia da noite e ela termina às segundas dez horas. Mas ontem eu tive uma antes das sete e meia. Aí eu tive que adiantar todo o meu horário, que é o horário que eu vou encaminhando tudo aqui. E eu adianto tudo. E como eu tive uma reunião, eu tive uma reunião que normalmente eu não tenho uma hora da tarde, então eu fiquei da uma às duas numa reunião. Aí eu tive três, quatro, cinco pra eu ficar contatar, fazer tudo o que eu precisava. E já seis horas eu já tive outra reunião. Então ficou apertado mesmo, ó. Aí a casa ficou abandonada, né, no fim. E o Eric ficou com reuniões muito cedo. Hoje, cedo mesmo, antes das sete horas da manhã. Aí não foi possível. Isso aqui que o Tatá tá jogando é que levou a bolinha dele lá pra fora, que tava aberta aqui a cortina, e aí passou. A bolinha foi a outra, a rosa. Olha a diferença do Totoca. Depois eu vou colocar um videozinho dele pequenininho. Ele disse que vai voar na Totoca agora, mas olha o tamanho. Você gostou, filho? O teatro é muito legal, né? Vai lá, moço. Acelera o turbo aí. Como é que você vai? Vai lá pra dentro? Eu vou lá pra dentro. É muito rápido. É isso. Vamos fazer ginástica. Ó. Palminhas. Eu viro o pé assim, lá. Você vira assim? Eu viro reto, ó. Ok. Deixa eu ver se eu pego. Que amado. Lindo. Passa mal pra você ver, filho. Como que tá mais mal. Tem o leite na... No Ibronhas? Tem, que era meu. Hello! Yeah! Minha bolinha tá lá embaixo. Tá vendo a bolinha? Papel. Pra gente encontrar uma bolinha. É. Gente, não pega nada daqui. Que isso? Deixa eu brinhar um pouquinho, papai? Não vai dar tempo. Deixa eu só explicar onde que a gente vai aqui. E o que que a gente vai fazer. Você entendeu? Então eu vou contar pra Tata. Vocês vão ouvir. Filho. Mamãe teve uma ideia de ir à padaria, comprar coisinhas pra gente comer na hora do almoço. Fazer um lanche ao invés de almoçar comida igual o bife, arroz, batata. Isso aí. Só pra fazer uma coisa diferente agora. Aí eu até falei pro papai. Papai, você acha que isso é muito ruim? Ele falou. De jeito nenhum, linda. A gente tá há quatro meses na quarentena, fechada em casa. Qualquer novidade é muito bem-vinda. Amanhã a gente faz tudo normal de novo. Tô indo agora. E tô pronta. Vestida aqui, ó. Para sair. Vou sair é essa daqui. Roupa de compra. É uma que tem uns desenhos de oncinho aqui, verde. Você parei na quarentena fazendo... Mãe, vou... E a Tata vai tá me mostrando como é que dobra. Me ensina a dobrar. Tá, me ensina a calça pra gente poder sair. Ela tem o seu... Chitadinho. Uhum. Tem o seu chitadinho. Bem. Acertou. Gente, eu tô com três minutos de tempo pra gravar. Pronto? Uau! Mas ficou muito legal, Tata. Ela fica assim. Adorei, filho. Ih, voltei tarde demais. Quase seis horas agora. Mas nós estamos fazendo um evento. Hum, foi uma delícia. Só falar. Foi uma delícia na... Na padaria. Nós compramos empada. Compramos uns outros salgadinhos. O Eric quis trazer um pastelzinho pra ele. Comendo. Tava super regosto. Aqui, só mostrar uma coisa. Finalmente passei na drogaria e comprei o que eu estava precisando. É esse que eu uso dia... Todos os dias. New look. Uhum. É New York look. Não, mas eu uso todo dia mesmo. Todo dia. Agora não tá... Tá um pouquinho só, né? Ele fica mais... É... Fininho. Mas sempre dá uma impressão de cabelinho assim. Tá molhado. E fica ótimo. Prende assim. Igual eu gosto desses rabos, né? E é isso. Tá bom? Então nós vamos descer agora pra um evento. Nós vamos levar o lixo e procurar pra uma bolinha rosa que caiu de manhã. Quando o Tatá tava brincando aqui na sala. A gente vai ver se encontra lá embaixo. Já vai levar o lixo. Jantar. Vou fazer uma jantinha pra nós. Bem rostosa. Ah, dá uma olhadinha no YouTube. No dia 25, o YouTube tá promovendo uma coisa super legal de julho. Pra gente mandar um vídeo pra cápsula do tempo. Como se fosse isso. Procura aí sobre o 25 de julho. E vê o que você pode mandar do vídeo do seu dia. Tá bom? Depois você me conta como é que foi. Gente, que alegria! Achamos a bolinha! Tchã, 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 tchã. Achamos a bolinha! Um beijo enorme. Dá tchau, fofo. Ficou bonito você nessa luz? Tchau! Que bom! Tchã, 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 t